Olá, você que gosta de cavalos! Hoje eu vim aqui para responder uma pergunta que eu recebo muito nas minhas redes sociais. Por sinal, se você não segue o Epismicô nas redes sociais, vai aqui na descrição que tem o link para o Facebook e para o Instagram do Epismicô. Mas voltando à pergunta, não é bem uma pergunta, eu acho que as pessoas pedem uma dica. São pessoas que são apaixonadas por cavalo e dizem que não tem condição financeira ou que na cidade delas não tem uma escola de equitação. Como é que elas fazem para ficar perto dos cavalos e poder montar, aprender a montar. E para essas pessoas eu tenho algumas dicas. A primeira dica que eu dou é que ela não precisa procurar uma escola de equitação para estar perto dos cavalos. Ela pode procurar uma fazenda, uma chácara, onde ela possa fazer uma cavalgada. Aí assim ela paga somente o aluguel de um dia do cavalo, que é muito mais barato do que fazer uma aula de equitação em uma escola ou em um clube. E com isso ela vai estar perto dos cavalos, tendo aquele primeiro contato. Até quando ela puder pagar por uma escola de equitação, ela já está mais íntima do animal. Aí as pessoas falam que a escola de equitação é muito cara, por que é tão caro, é um esporte só para ricos. Mas tem porquê. Porque se você joga tênis, raquete de tênis, ela não precisa comer, ela não precisa trocar ferradura, ela não fica doente. E esses são os gastos que o cavalo normalmente tem. Por isso que o esporte fica um pouco mais caro que os outros. Mas eu não quero que as pessoas desanimem, porque é muito caro. Então eu dou uma outra ideia. Por que você não vai em uma escola de equitação, em um centro hípico e se dispõe a trabalhar em troca de aulas? Mas peraí, não vai lá. Você que nunca teve um contato com o cavalo, querer tratar do cavalo, querer dar banho, querer escovar, ensinar o cavalo, que você pode se machucar e ou até mesmo o cavalo pode se machucar. Porque alguns animais são assustados, outros têm temperamento difícil. E se você ainda não tem intimidade com o animal, é um pouco difícil trabalhar como tratador de cavalo. Mas você pode, por que não, limpar o material da escola de equitação. A cela, a cabeçada, as mantas, isso precisa ser cuidado, tratado. E por que você não se dispõe a fazer isso em troca de aulas? Eu acho que essas escolas podem aceitar, hein? Eu acho que é uma ideia legal. Você vai lá e faz um estágio, diz assim, eu quero estar perto dos cavalos, eu ajudo vocês a varrer as cocheiras, a limpar o material, a engraxar uma bota, em troca vocês me deixam montar uma vez ou outra. Não é uma ideia legal? Mesmo que você não ache uma escola de equitação que aceite que você trabalhe em troca de aulas, não desanima não. Junta um dinheiro para poder fazer uma aula aqui e ali, vai em um lugar de cavalgada, procura uma clínica veterinária que possa precisar de um ajudante. Eu acho que tem jeito. Eu sei que é um esporte caro, eu adoraria que fosse mais barato e acessível a todo mundo, mas realmente tem esses cursos, como eu já falei, do cavalo e também de toda essa estrutura em torno do cavalo, que não é barato, por isso que as aulas são tão caras. Mas eu acho que você vai conseguir, eu estou aqui fazendo figas para que dê certo, que vocês consigam encontrar um lugar para poder ficar próximo dos cavalos. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma maneira, se eu ajudei, deixe um like, se eu não ajudei, deixe um like também, mas não esquece de deixar um comentário dizendo o que você achou, me dá dicas também, porque eu também acho que quanto mais dica, melhor, porque tem um monte de gente que está acessando aqui e que quer dicas para poder estar próximo dos cavalos. e até a próxima, que eu espero que venha a galope.